Ah, oi, vocês tão aí? Haha, se nem tinha visto E aí, enfim, como é que vocês tão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, o vídeo de hoje, o que que vai tá acontecendo, velho? A gente vai tá indo... a gente? É, a gente, porque vocês vão comigo Eu vou tá indo, mano, lá levar a minha bike Porque vocês sabem que a minha bike só dá B.O., né? Mas hoje eu vou ter que levar a minha bike pra arrumar Porque ela tá com o aro meio torto E ela tá pegando um pouco do disco no freio E eu preciso levar a minha bike pra arrumar Porque amanhã... É, amanhã eu vou ter que fazer uma mega de uma viagem com aquela bike Porque eu vou em busca de um lugar abandonado Que ele é um tanto quanto longe daqui de casa E eu preciso que a bike seja 100% filé Bom, mano, aqui tá a minha bike Ela tá com vários probleminhas O principal problema dela é aqui, ó No raiamento que tá muito frouxo o raiamento dela Então eu vou ter que centrar o aro Porque aí ele vai coxar e centrar o aro Porque ele tá girando meio torto Tanto da frente quanto o de trás E faz com que o disco acabe pegando no freio E isso tá zoando um pouco a minha bike, mano Mas olha, além disso, olha Aqui, ó, tá um pouquinho zoado também Mas é o de menos, mano E fora outras coisinhas aqui que ela tá zoada Que nem aqui, ó Olha pra ver aqui, ó Tá com um baita de um jogo aqui, ó No pé de vela, mano Mas isso é coisa que eu vou arrumar aí com o passar do tempo, né Porque aí eu tenho pouco dinheiro Então eu tenho que arrumando aos poucos E mantendo aí, tomando cuidado pra não quebrar a bike Mas antes... Deixa eu ver se tem alguma correspondência Mas antes de levar a bike lá pra arrumar Eu preciso ir no banheiro, então Vamos lá no banheiro, tá? Não é possível, cara Eu já tava quase saindo aqui de casa E olha o que aconteceu comigo É pra acabar com o piquinho do Goiás mesmo Mano, cremou tudo agora Meu suportezinho de segurar a câmera Dessa vez não tem conserto mais não, mano Eu já fiz de tudo aqui, ó Mete fita, cola de cano E fita isolante E cola E cola de cano E super bonde E cola quente Dessa vez Foi pro belelhau mesmo Mas é, mano O que eu vou fazer? Então agora eu vou pegar Vou partir Vou ver se eu compro outro desse bagulho aqui também Mano, eu vou aproveitar que eu tô aqui em casa Eu vou entrar no Mercado Livre aqui correndo Se eu achar um já no Mercado Livre Eu vou comprar pelo Mercado Livre Fica bem mais fácil, mano Do que eu comprar um outro vagabundão aqui Que eu preciso comprar um que tem a pontinha de ferro Pra roscar debaixo da câmera E parece que não tá abrindo Mano, que nem eu comentei aqui, ó Eu acabei encontrando aqui o tripézinho que eu quero comprar E, ó, eu vou comprar esse tripézinho aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui o tripézinho que eu vou comprar Mas, olha É esse tripézinho aqui, ó É um meio vagabundinho Mas eu quero ele só por conta aqui, ó Que aqui a pontinha dele é de ferro, olha Ó, vamos ver se dá pra mostrar Ó, aqui, ó Essa pontinha aqui, ó É ferro Vou aproveitar também Já vou levar a bike lá Pra deixar arrumando E eu, muito provavelmente, vou pegar amanhã Porque agora já são 3 horas Então é só amanhã que ela vai ficar pronta Aí, ó Tô descendo aqui pra levar o boleto lá pra pagar Já manda um salve aí, ó Dá um salve aí, ó De boa? Sério de vocês que eu tô gravando hoje, ó Tá Não, mas hoje eu tô Rapaz, nem sei Mas em breve sai Assim que sair Demorou, tamo junto, valeu Vai lá, falou, valeu Bom, mano, hoje já é outro dia Como vocês puderam ver Não sei se não puderam ver Porque eu passo muito rápido pra vocês Mas hoje é outro dia Tô aqui no dia seguinte Ontem é depois que eu encontrei Aqueles meninos inscritos do canal, mano Que eu acredito que o nome dele é o Pietro E o outro eu esqueci Mas depois que eu encontrei eles ontem Eu fui na farmácia E da farmácia fui na lotérica Pagar aquele boleto Que meu amigo pensa numa fila Que tava enorme Tava gigante aquela fila E eu paguei o boleto Pra chegar o O O tripézinho Pra colocar a câmera E sabe o que eu acabei de fazer? Eu acabei de arrumar Esse tripé aqui, mano Ai, meu Deus do céu Passei cola de cano e fita E resolvi o bagulho Tá aqui, ó Tá segurando a câmera de novo, mano Vou tá descendo agora Eu vou lá cortar o cabelo Porque eu nem cortei o cabelo ontem Porque foi muito tarde Vou cortar o cabelo E ir buscar a minha bike Eu falei que eu ia sair com a bike Hoje E não deu tempo Porque não ia ficar pronto Porque eu cheguei lá Já era mais de 4 horas Então não ia dar tempo O cara fazia em meia hora O serviço, né? Então é isso, mano Vamos me acompanhando aí Agora só falta Agora tá na reta final Pra buscar essa bike Tomara que dê certo Tomara que a bike fique boa Sim, espero Porque a bike tava torta Eu não sei por que Ela tava puxando muito Pro lado direito Tomara que ela fique filé Que, velho Eu já tô cansado De gastar dinheiro com essa bike já Mas ela não tava quebrada Ela só tava torta É, vocês entenderam, mano Mas é isso Vamos partir lá Tô batendo palma aqui Não tô aqui não Tchau Já tô na rua Tô aqui, ó Passando perto da escola Que eu estudei Mano, já joguei muita bola Nessa escola aqui, ó Pra ter ideia Ninguém sabe disso Eu vou contar hoje Não repita isso nunca Aqui, ó Olha, vou mostrar Ela tem essas divisórias aqui E essa parte de cima aqui, ó Não tinha, né? Era só essa parte de baixo Aqui que tinha E aí, ó Que era um vão Todos aqui Tinha um vão Aí, o que que eu fiz uma vez Mano, acho que eu tava na segunda série Tava aí o meu primo da escola Ele falou assim, ó Vambora Aí ele falou Vamos Mano Acatou a mochila Veio aqui, ó Pulou esse Esse bagulho aqui E foi embora, filho Foi embora Mas, mano Nunca faça isso Não pulei o muro da escola Pulei o muro da escola Mas, mano, não era pra corretaria de pico pra nós Era pra ir embora mesmo Porque a minha avó tinha comprado Um ioiô pra nós Naquele dia Eu tava louco pra pegar o ioiô Já cortei o cabelo Já saí lá do salão Cadê? O cabeleireiro Tô indo ali buscar a minha bike Já tô pertinho aqui da bicicletaria já Tomara que ele esteja aberto Se ele fecha pra almoço Também já Duas horas já deve estar aberto já Mas é isso, mano Vamos indo ali Aí, ó Os cara aqui reconhece o canal Tomara que a minha bike já esteja pronta Já, mano Nossa, eu tô ansioso pra andar nela logo Tô com saudade da minha bikeosa Bora, tô chegando Engata, bichão Engata, senão não sai É, tá bom Quando eu falo que eu sou azarado Cês não entendem, né? Cês, cês não acreditam, mano Ó, vim aqui nessa rua mais deserta Aqui nesse bairro Que eu sempre venho gravar Pra falar pra vocês, mano Fui lá, busquei a barca A barca tá filé Mas só tem um detalhe, mano Eu vou subir na sombra aqui Que é melhor Só tem um detalhe, mano Na bike Um não, né? Dois detalhes Que vai fazer eu gastar, mano Muito dinheiro ainda Nessa bike Véi, eu já tô desanimando Já que eu vendo Eu só não vendo Porque eu gosto muito dessa bike Mas se não eu vendi Eu comprava outra bike, mano Ah, começou a dar problema Eu vendo Ih, tem Tem essa não Mas é que eu gosto muito dessa bike Cês não tem Cês não tem ideia Do quanto eu gosto dessa bike Fui lá, busquei a bike Ficou filézinho O aro dianteiro Tá suave Mas o aro traseiro Que tá o problema Tipo, ó O aro da frente Ele tem mais raiamento Que o aro de trás Ou seja O aro da frente É mais forte Que o de trás Então, no aro traseiro Olha aqui o que tá acontecendo Olha aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Isso, aí quebra o resto Quebra o resto da bike Eu fui centrar o aro da bike E olha aqui Olha aqui o que aconteceu Aqui E nessa aqui, ó Essa E essa Mano, essas duas raias Tá dando problema Porque o cara falou pra mim Que isso daqui Foi uma pancada Que eu dei com a bike Mano, uma pancada muito forte Que eu dei com a bike Num buraco E eu lembro dessa pancada Até que entortou o eixo Mano, eu tive que comprar Outro eixo pra bike Mas aí ele falou que isso Fez com que o meu aro Por ele ter menos raiamento Que o normal Que os outros aros comuns Ele tem 28 28 raias Enquanto os outros Aro tem 36 Raia, né Raio, raia Sei lá como é que é Isso fez com que Ele ficasse mais fraco E acabou que a minha bike, mano É, vai ter que trocar O aro traseiro inteiro E pra trocar o aro Era só trocar a folha Porém, não deu como Trocar só a folha Porque o aro é diferente Então vai ter que trocar O aro inteiro Desde raio Cubo Aro Tudo Vou ter que trocar tudo E também Já não bastando só isso Eu vou ter que trocar O disco do freio Porque esse disco de freio Aqui é diferente Dos outros discos normais Ele tem menos furo Que os discos normais Então Ah, mano Eu sei dizer Que eu tô cagado de urubu Mas é isso, mano O que que eu vou fazer agora Eu vou esperar um tempo Vou andar com a baica um pouco Ele falou que a baica aguenta Não é pra me forçar Mas eu vou andar com ela Um pouco assim mesmo E assim que sobrar uma graninha Sei lá Vou ver se eu compro Aro traseiro inteiro novamente Pra colocar nela E aí vamos ver o que dá, mano Vamos ver O importante é Que a bike fique filé Pra eu conseguir andar E ir longe com ela Tomara que dê tudo certo Dessa vez ela se conserte mesmo Mas é isso, mano Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixar muito o seu like Que seu like ajuda demais Aqui no canal Se inscreve Caso não seja inscrito Que, mano Isso ajuda demais Se vocês não tem ideia Comenta muito o que eu acho Do vídeo Que seu comentário é importante Não se esquece Já me segue no meu Instagram Aqui nas minhas redes sociais Que vão estar na descrição do vídeo E também a minha caixa postal Também está aqui E é isso, né, mano Se você também é azarado Que nem eu Já deixa nos comentários E fazer o que, né? A vida Mas é isso É nóis Tamo junto Até a próxima Eu fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON